Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E nesses momentos em que estamos vendo o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza, e para você, amigo, que está chegando, esse livro tem uma historinha. Esse livro nós recebemos no Clube do Livro Espírita, lá do Leão Deni. Foi um dos brindes que nós recebemos há um tempo. E foi muito interessante que a companheira... A gente sempre fez parte do grupo de visitas da casa, do Leão Deni. Naquele momento, a gente estava no grupo de visitas lá de Jacarepaguá, da Praça Seca. E a nossa querida amiga Jurema Freire, ela, no mês do aniversário de cada um dos participantes, ela oferecia um livro. E esse livro era assinado por todos os companheiros que faziam parte do grupo de visitas. Então, que coisa querida, né? Para todos nós. E nesse mês nós recebemos esse livro. E, na verdade, não lemos logo, não. Mas depois que a gente deu uma lida assim, foi irresistível, porque a gente foi quase que num fôlego só, né? De tão interessante. Porque ele vê as questões práticas da mediunidade, mas sempre encimado por um dito bíblico, por alguma questão de Jesus ou de Paulo, do Novo Testamento, né? Ele vai pegando. E isso nos serve muito, porque a gente sempre fala que, na Casa Espírita, estamos nós no exercício da mediunidade com Jesus. Mas será que a gente tem consciência desse exercício? Ou será que, muitas vezes, é mais um dos títulos, é mais um dos rótulos com que a gente vai guarnecendo a nossa vida? E a situação fica daquele jeito mesmo. Então, amigos, é muito bom a gente estar meditando. E aí, o objetivo do programa, nós sempre fizemos assim, entrevistas. Porque, na questão é teórica, a gente tem os queridos Moisés, né? Fazendo esse trabalho, assim, com muita competência, né? Trazendo essas questões é teórica da mediunidade. Temos agora o nosso Saulo, né? Nosso querido Saulo, também trazendo as situações, trazendo Herculano Pires, trazendo Pariano Júnior, né? Trazendo esse arcabouço muito grande, muito bom e necessário, esse alicerce para o nosso entendimento, né? Da questão mediúnica. Mas a gente entrevistou e, ao longo do tempo, os companheiros que quiserem ver até existe, arquivado, né? No YouTube, nas mídias sociais, o que foi feito em termos de entrevista, de contato com o médico, trazendo aspectos que, às vezes, não estão nos livros de forma clara, mas que são fatos mediúnicos, né? Fizemos, inclusive, uma entrevista que eu sempre acho muito interessante com a nossa Carlinha da Espleb, que é a Sociedade Pro Livre Espírito em Braile, e que ela não tem a visão material. E a gente perguntou como é que funciona essa questão da mediunidade. É muito interessante o que a nossa Carlinha pôde nos trazer. Mas veio o período da pandemia. E nós, espíritas, somos disciplinados, né? Quando é falado no Evangelho a aliança da ciência com a religião, a gente tem essa postura de respeito. Inclusive, em Agênesis, Kardec fala que se a ciência, algum dia, descobrir algo que venha a desmentir a doutrina espírita, ou algum ponto da doutrina espírita, que a doutrina espírita se adapte ao progresso da ciência, né? Então, a gente começou a respeitar e não dava para fazer entrevistas assim, pessoalmente, pessoalmente. E aí, nós começamos a usar a literatura. Usamos no Invisível, de Deni, usamos bem o Invisível, de Deni. Usamos algumas obras que vieram através do CELD, que falavam um tanto da experiência mediúnica. Fomos caminhando sobre isso. Mas chegou o mês de dezembro. Dezembro é Natal de Jesus, não é? Esse tempo... A Natal é todo dia, é todo dia assim. Mas tem um clima especial nesse mês de dezembro, que faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos hábitos, e também faz parte da nossa emoção. André Luiz fala bem nisto lá em Nosso Lar, né? Quando ele fala notícia de Veneranda, vocês podem até procurar e ler, aproveita e lê o livro todo, que ele fala dessa questão da comemoração do Natal de Jesus na vida espiritual. Então, a gente fala assim, o que a gente vai fazer, meu Deus do céu? O programa sobre mediunidade, como é que é? Por favor, nos ajude. E aí, nós revimos esse livro, né? Quer dizer, nós vimos, não. A gente é levado a ver, porque eu tenho certeza da influência espiritual, gente, do auxílio espiritual, nesse trabalho belíssimo, que é o da Rádio Rio de Janeiro. Então, a gente não duvida em momento algum, do autocuidado da espiritualidade dentro da proposta renovadora que essa rádio dá para todos nós. Então, a gente... Sabe quando você olha assim na estante e o livro salta seus olhos? Ah, vamos pegar a mediunidade com Jesus. Vamos pegar a mediunidade com Jesus e vamos trabalhar, porque é Jesus, é dezembro e é Natal. Então, pegamos esse livro e a ideia seria nós trabalharmos, já que o programa é duas vezes por semana, então seriam oito lições. Mas aí, ouvintes, amigos, a gente agradece muito e pede e nós pedimos que vocês continuem assim com toda a programação. A gente sabe que no Respondendo aos Ouvintes, Debate na Rio, esses programas ao vivo, conversando com você, assistindo você, são programas que a frequência é muito grande, porque saem ao vivo e as pessoas mandam perguntas e a resposta é imediata. Mas quando nós temos os programas gravados, também é muito interessante o retorno de vocês. E graças a Deus, a gente tem tido esse feedback. E aí as pessoas falaram assim, ah, Deus, não para não. Continua que está sendo muito interessante essa proposta da mediunidade com Jesus. E a gente está continuando, vai até a lição 40, estamos na lição 36 agora, mas a gente vai continuando com essa proposta, já que o livro muitas vezes não é acessível a todo mundo. Mas as lições vão ficando, e isso é vida na nossa vida, é luz no nosso caminho, é orientação, é bênção. E a gente agradece por essas bênçãos. A gente agradece por esses amigos espirituais que através da literatura nos ajudam a fixarmos conhecimento e a relembrarmos compromissos. Então, a lição de hoje é a lição 36, o título é Ante o Cristo. E o dito bíblico que o nosso querido irmão Carlos trabalha é uma fala de Jesus anotada em Mateus no capítulo 28, versículo 20, em que Jesus fala assim, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele começa dizendo assim, a fala do Cristo aos seus discípulos quando da segunda pesca maravilhosa, conforme a narrativa de Mateus, é de extrema importância para toda a humanidade. Parecendo do primeiro momento simples promessa do Senhor para os seus seguidores, ela reveste-se de imensa verdade em todos os tempos. Acreditam muitos que essas palavras referem-se ao novo advento do Cristo, quando então ele reuniria todos os que o aceitassem. esses fecharam-se a um ângulo de visão bem maior. Porque alguns companheiros têm essa interpretação, né? Que Jesus vai voltar e vai reunir aquelas pessoas que verdadeiramente o aceitaram, né? E aí tem separar os bodes das ovelhas, há todo essa esse entendimento de alguns companheiros que eram do cristãos, de alguma, de uma grande parte da cristandade, né? E aí o Espírito Carlos, como todos nós, respeitamos a visão desse companheiro, a visão desse irmão. Mas como a doutrina espírita, ela vem alargar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, vamos ver o que é que o Espírito Carlos fala para nós. Ele fala, Na realidade, Jesus, o mensageiro ímpar da verdade, do amor, mantém-se atento a todas as épocas e momentos de crescimento de seus propilos. Tem um detalhe aqui que a gente observa. Jesus está com letra maiúscula, O está com letra maiúscula, mensageiro, começa com a letra maiúscula, ímpar também, verdade também e amor também. Por que isso, gente? Questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se haverá algum Espírito enviado por Deus que serve como guia e modelo da humanidade? E a resposta é bem simples, ver de Jesus. Então, Jesus é esse Espírito que serve como modelo, como referência, como guia para todos nós. por isso é o mensageiro ímpar da verdade do amor. Ninguém, nenhum Espírito, é superior a Jesus no cumprimento dessa missão, dessa verdade, desse amor. E aí ele fala que Jesus se mantém atento a todas as épocas e a todos os momentos do nosso crescimento. Sua presença é real através do convite constante da própria vida à renovação. O impulso que atira a criatura para novo espaço, promovendo movimentação diferenciada, é a certeza da sua estada junto a todos nós. Então, esse convite à renovação que nós temos sempre, e a gente às vezes não olha. Esse impulso que a gente é atirado a novos espaços, em que a gente tem que ter movimentação diferenciada, é a certeza da sua estada junto a nós. Então, vamos parar um pouquinho e meditar nesse momento em que estamos vivendo, meus amigos. Nós estamos vivendo um momento diferenciado, a nossa movimentação é diferenciada, a gente está sendo convocado a novos espaços, novos espaços à mudança de hábitos, mudança até de rumo, mudança de trabalho, mudança de postura, esse momento. E para muitas pessoas, nós já ouvimos essa expressão, onde está Jesus? Onde estão os espíritos? Onde está Ismael que não faz uma mudança em tudo isso? E a criatura se sente abandonada porque o tempo é de mudança e é justamente o contrário, é nesse tempo de mudança em que a gente há de se sentir mais protegido, mais amparado, porque renovação é lei de Deus, é lei da vida. Vamos observar isso. Bem, queridos, estamos nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro que esse ano está no seu jubileu de ouro. no programa Conversando Sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos estudando o capítulo 36 do livro A Mediunidade com Jesus do Espírito Carlos através do médio Roberto Lúcio, cujo título é Antio Cristo. E ele está analisando uma fala de Jesus anotada por Mateus em capítulo 28, versículo 20, que é Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele vem analisando essa forma equivocada de entendimento em que a gente muitas vezes pensa na volta de Jesus. Muitos cristãos pensam nessa volta material, materializada de Jesus. E ele está dizendo que é respeitável esse entendimento, mas isso é uma limitação que a gente muitas vezes se auto-impõe. E ele coloca assim, para muitos a permanência de Jesus estaria circunscrita à manifestação de seus discípulos ao pregarem e ensinarem seu nome, fazendo então a manutenção e a lembrança de suas falas e o exemplo. Então, muitos de nós mesmo, da nossa comunidade cristã, a gente não acredita na presença real de Jesus em nossas vidas. A gente não acredita nisso. Então, não, é através da leitura, né? Por quê? A gente mede a potência do outro pela nossa limitação. Se a gente é limitado, o outro também há de ser limitado e a gente fica, né? Nesse movimento, nesse movimento que é, na verdade, a limitação da nossa imperfeição, da nossa imperfeita compreensão do amor, da beleza, da atuação de um espírito superior, né? Dessa grande abertura. E aí ele começa a dizer assim, a mediunidade talvez seja a mais materializada a certeza do cumprimento da promessa sacrística. Ih, meu Deus, como é que é isso? E a gente vê muito descompanhado e fala assim, não, mas Jesus, é, não, não, no passe, então, é uma complicação, né? Jesus não deu passe, né? Jesus não teve nenhuma expressão assim, ostensiva de mediunidade e Kardec até fala que não foi assim, né? Porque não havia nenhum espírito gravitando no planeta que pudesse mediunizar Jesus, porque a gente sabe que para haver a mediunização é perispírito com perispírito, tem que estabelecer uma afinidade vibratória, né? Em Jesus, qual é o espírito que teria o perispírito semelhante ao dele? A gente sabe que não, né? Então, Kardec fala lindamente lá na Gênesis, se Jesus foi médium, ele seria o médium de Deus, né? É essa a proposta que tem. Mas ele está falando aqui que a mediunidade é a forma mais materializada do cumprimento da promessa crística. Que promessa foi essa? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos ver como é que o nosso espírito Carlos desenvolve essa afirmação dele. No entendimento que, de forma mais ou menos ostensivas, todos nós carregamos o germem da mediunidade. Compreenderemos que, através desses canais, teremos a possibilidade de contatarmos com as verdades divinas, divinas, desculpe, a irradiarem-se por todo o universo. Meus queridos, quanta realidade chega até nós através da mediunidade? E vamos pensar que a própria doutrina espírita, a própria codificação feita por Allan Kardec, ela não é fruto, e a palavra codificação já é bem autoexplicativa, ela não é fruto da ideia de um intelectual que foi colocada no papel. A nossa doutrina, ela é baseada em fatos, ela é baseada na observação de fatos, e esses fatos foram compilados, foram comparados, analisados, e se chegou à conclusão através da universalidade das informações. vários pontos, vários países, vários médiuns que não se comunicavam entre si, porque naquele momento, a comunicação ainda era um tanto lenta, não era com a velocidade de agora, dizendo as mesmas coisas. Então, isto é o que está lá no evangelho, a universalidade dos ensinos dos espíritos. E assim foi feita a codificação. e a gente vê hoje alguns pensamentos, alguns corações querendo excluir a mediunidade do movimento espírita, do entendimento espírita. E aí a gente começa a pensar que sem a mediunidade não haveria doutrina. E se a lei é de progresso, e se a mediunidade está na lei de Deus, qual é o homem que vai poder modificar a lei de Deus? Tenho dito o bíblico, até as pedras falarão, né? O fenômeno de voz direta, o fenômeno de efeitos físicos, o fenômeno vai acontecer, gente, queiramos nós ou não. Agora, o que cabe a cada um de nós? A análise do conteúdo dessas mensagens. Paulo de Tarso já falava assim, examinai tudo, retende o bem. É essa postura nossa, de análise e para isso eu tenho que estudar a doutrina. Então, a mediunidade ela vai trazendo essas verdades divinas e é interessante que essas verdades divinas elas vêm através de vários canais com vários nomes, não é só na casa espírita não, graças a Deus não é só na casa espírita, é em vários pontos, em momentos diferentes, em culturas diferentes, mas aí você vai analisar assim, parece até que copiou da doutrina espírita, e é claro que eles também onde analisavam assim, parece até que copiou da minha doutrina, porque a verdade é divina, não é uma verdade que esteja limitada pela posse humana, pelo entendimento humano, não, é divina. e ele continua dizendo assim, dessa forma, o Senhor Jesus não nos desampara, sua promessa não exige um recurso externo de modo a realizar-se nosso íntimo, exige sim nosso aprimoramento, transformando nossas antenas rudimentares em instrumentos preciosos para o encontro com ele. Então, é esse aprimoramento que é o aprimoramento moral, não é? É a nossa visão coerente, é a nossa vivência, como diz Leão Deni no Problema do Seio e do Destino, quando ele fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É necessário viver a nossa crença. É o que Paulo diz, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver esse amor, esse movimento, nada disso vai me aproveitar. Então, é essa situação em que eu estudo a doutrina e vejo nela um poderoso elemento para alavancar a minha melhoria moral. É isso, né? Então, a gente vê que a gente não é desamparado, mas a gente tem que se aprimorar para cada vez ter um vaso mais limpo na recepção dessas verdades libertadoras. e continua o Espírito. A partir daí, viveremos sobre sua guarda, sobre a guarda de Jesus, na proporção que nos propusermos a segui-los em atitudes, transformando-nos também na realidade da promessa a outros, ainda retardatários na caminhada. Lembremos uma vez de Paulo que diz que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Muitos Espíritos se apresentam junto a nós e nos acompanham para ver se Jesus vale a pena, se a doutrina é uma verdade, se vale a pena mudar de hábitos, atitudes, procedimentos, pensamentos para ser mais feliz, se a doutrina é um pouso de felicidade em nossas vidas. e isso é o comportamento que vai mostrar, não é? E ele encerra dizendo para nós, tenhamos a certeza, a promessa se cumpre, fechemos os olhos, ampliemos a sensibilidade da alma, elevemos-nos na direção do bem e sentiremos o divino amigo zeloso em seu papel a proteger-nos e a a concitar-nos a caminhar para a frente e para a perfeição. Então, que promessa é essa que se cumpre? É a de Jesus anotada em Mateus no capítulo 28 versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E repetiremos esse parágrafo. Tenhamos a certeza que a promessa se cumpre, fechemos os olhos, ampliemos a sensibilidade da alma, elevemos-nos em direção ao bem e sentiremos o divino amigo, o amado Jesus, zeloso em seu papel a proteger-nos e a concitar-nos a caminhar para a frente e para a perfeição. Possamos pensar assim, queridos, sentir assim, viver assim e com toda certeza teremos dias melhores, dias mais felizes, dias de paz, dias de esperança, de renovação, de saúde, de entendimento, de confraternização, de certeza na vitória do bem. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música